Ontem começou o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. São 20 clubes na disputa por 4 vagas que garantem o acesso à elite do futebol nacional no ano que vem. Além da luta para se afastar das 4 últimas posições, a temida zona de rebaixamento para a Série C. Em 2022, a disputa promete ser bastante acirrada, já que levando em conta toda a história do campeonato, essa edição tem o maior número de campeões da primeira divisão. A lista conta com Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Guarani e Esporte e Vasco, que ao todo somam 14 títulos da elite do futebol brasileiro. Um desses campeões é também um dos representantes de Pernambuco. Estamos falando do esporte que já foi campeão da Série B em 1990. Neste ano, o Leão aposta nas grandes defesas do goleiro Maílson, na boa fase do Prata da Casa Luciano Juba e nos gols do atacante chileno Javier Parraguês. O Búfalo para dar a volta por cima após o rebaixamento do ano passado e retornar à Série A do Brasileirão. O outro representante no nosso estado na competição é o Náutico, que vai jogar a segunda pela terceira vez seguida. Em 2021, o começo do Timbu na Série B foi arrasador, com a invencibilidade de 14 jogos das primeiras partidas e liderança isolada. Só que a equipe não manteve o ritmo e terminou na oitava posição. Esse ano, o time ainda não convenceu, mas a torcida tem a esperança depositada em nomes como o camisa 10 Jean Carlos e o atacante Chiesa para tentar uma vaguinha na Série A em 2023. Até o dia 5 de novembro, muita bola vai rolar em uma Série B que vai mexer com grandes e tradicionais torcidas do Brasil, incluindo Alvi Rubros e Rubro Negros pernambucanos. Alvi Rubro Negros